Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Patrícia Menezes. Seja bem-vinda, professora Menezes. Muito obrigada pelo convite, professor. A Patrícia, ela estudou História na graduação no Unicamp, depois fez aqui o mestrado em História da Arte, depois seguiu para o doutoramento na Itália, em Pisa, e depois continuou seus estudos, fez um pós-doc também aqui na nossa instituição, na Unicamp, e recentemente, em 2015, foi contratada como professora do Departamento de História. E a professora Patrícia Menezes, ela é uma grande estudiosa de temas em geral de História da Arte, mas, em particular, um tema que ela tem se debruçado, que é o que nós vamos conversar hoje, é sobre a relação entre arte e política. Então, eu gostaria de começar perguntando, professora Patrícia, o seguinte, nós, quando pensamos em arte, assim, no senso comum, a ideia que nos vem é de algo etéreo, desligado das questões mundanas, do cotidiano, e, portanto, ainda muito distante, particularmente distante da política, porque justamente é essa a ideia, digamos, de algo etéreo. Então, a primeira pergunta que eu faria, professora, é essa, quer dizer, como é que é, que relação é essa entre arte e política? Bom, em particular, nesse período que eu me dedico mais, que é o Renascimento, toda obra de arte precisava de uma grande quantidade de dinheiro para se materializar. E esse dinheiro tinha que vir de alguém que estivesse disposto a patrocinar, quisesse que a obra ficasse para si ou não. E é aí que entram interesses os quais, de repente, o artista pessoalmente não se engaja. Então, a gente tem como uma espécie de filtro, de condição para a obra de arte poder se realizar essa dinâmica entre a pessoa que encomenda, o mecenas, o comitente, e o artista. Ele não é, pelo menos nesse momento, mas, na verdade, até hoje, existe ainda um pouco de restrição nesse sentido. O artista não é completamente livre para fazer o que é que ele queira fazer. Ao longo de toda a história da arte, a menor parte das obras ainda são as que o artista tem completa liberdade. E ele tem que administrar, então, o seu próprio interesse, a sua própria vontade artística, com os interesses da pessoa que está pagando pela obra de arte. E muitas vezes essas pessoas têm interesses políticos. E aí a gente vê o uso da obra de arte como uma espécie de propaganda, seja para a imagem do mecenas, seja por alguma ideologia. Bom, acho que é importante essa observação sua inicial de que essa visão romantizada, idealizada, do artista como isolado da sociedade não corresponde ao que podemos constatar pela história da arte. Agora, se nós formos pegar o ângulo da história da arte ocidental, que é de onde estamos falando, nós temos uma transição entre o período medieval, em que a igreja é que está, digamos, exercendo esse papel de guia do que deve ser tratado, do que não deve ser tratado, mesmo de como deve ser apresentado, para o renascimento, que é justamente um momento em que não só a igreja, enquanto instituição censura, perde um pouco essa dimensão, mas na qual você tem uma emergência de outros atores. Daí a política que você está falando, porque você tem atores que são, não só do âmbito, digamos, distrito-senso da corte, digamos, papal, algo que sai disso. É isso também, mas não é só. Não é só, com certeza. Eu perguntaria isso, quer dizer, como a professora diria que esse momento é fulcral nessa relação de arte política, esse momento do renascimento, esse momento em que você tem os mecenas, como a professora mencionou, você tem uma burguesia que começa a se preocupar com isso, embora também sempre ligada à corte em diferentes países e tal. Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Claro. Bom, nesse momento, de fato, como você muito bem citou, a gente tem a entrada no cenário artístico de outros personagens que até então pouco opinavam no mercado de arte, principalmente essa burguesia que começa a buscar novos símbolos de status e perceber a eficácia dessa ferramenta da arte para criar para si uma certa imagem, seja de poder, seja de status, seja de articulações políticas, efetivamente. E acho que a grande diferença que acontece nesse momento é que o artista está buscando um novo papel social. ele está buscando ser reconhecido como alguém que é mais do que uma mão, alguém do que faz alguma coisa artesanalmente. Não é só um artesão. Não é só um artesão, mas alguém que cria, que tem uma concepção. E é nesse sentido que a dinâmica da relação entre arte e política dentro desse período do começo do Renascimento é muito interessante, porque tradicionalmente o artista era visto como aquele que executava. Então, existia uma figura que, na verdade, é muito pouco estudada e se fala muito pouco dela na história da arte, que é o chamado consultor iconográfico, que são personagens que não são nem artistas nem mecenas, mas quase sempre literatos, são às vezes humanistas, e que tinham a função de organizar o que ia ser apresentado, como a tal da ideologia e da vontade do mecenas ia ser expressado na obra de arte. Quer dizer, fazer uma intermediação. Fazer uma intermediação. O desejo do mecenas e o artista propriamente. Exatamente. Transformar aquela vontade do mecenas de ter uma obra de arte e organizar ela, principalmente quando a gente fala em grandes ciclos de afrescos, decorações mais amplas, que são típicas do Renascimento italiano. Separar, por exemplo, o que vai em cada cena, que cenas, não sei se eu estou fazendo uma representação de cenas da vida de César, não sei, que episódios da vida de César eu vou escolher para representar. E essa escolha, obviamente, é muito mirada. Não pode ser. É muito precisa, depende... Não pode ser aleatório. De maneira nenhuma. E tudo depende da maneira com que a pessoa quer se relacionar e quer se mostrar próximo àquele tema. Então, o começo do Renascimento é muito interessante porque ele tem o começo quase do embate entre o artista que quer começar a dar palpite também nessa programação, a gente chama isso de programa iconográfico, nessa organização das obras de arte e tendo que lidar com essa figura, que é tradicional, que já vem desde a Idade Média, do consultor iconográfico, da pessoa... E aí eu ia perguntar a respeito disso, o seguinte, nós, Horácio, aquele famoso outro, pintura poesias, quer dizer, a poesia imitando a pintura que estava lá no poeta latino, Horácio, mas que, no entanto, a professora menciona aqui de maneira muito apropriada o fato de que eram literatos, eram pessoas que liam a literatura, que tinham um repertório de histórias mitológicas ou históricas propriamente, como no caso a professora citou, César, que permitia que o mecenas tivesse, digamos, pudesse... Olha, eu quero tal coisa, esse literato tinha um domínio do repertório para poder fornecer. Aí a pergunta que eu faço é essa, quer dizer, qual a professora vê a influência desse viés literário, que é inevitável, na medida que você vai pegar uma cena, ela está representada lá num poeta latino ou em qualquer outra fonte antiga, mas principalmente a poesia, que era o que servia, e que o pintor tinha que... ele tinha que dar dicas para o pintor como fazer aquilo e ainda agradando o mecenas. Então, aí a pergunta é essa, quer dizer, esse intermediário, ele tinha um conhecimento literário quanto político, porque ele estava a serviço do senhor ali. E como ele fazia para isso chegar e interagir bem com a criatividade, digamos assim, do artista? Bom, isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem muito vestígio material desse papel. Existem algumas cartas entre artistas humanistas e mecenas, mas mais para o século XVI em diante. Mas, de fato, a gente tem uma grande variedade de práticas, desde o humanista que vai chegar e falar, olha, do lado direito tem que ter tal personagem e tal personagem, um vai ter na mão tal atributo, então, assim, com um grau de precisão muito grande, outros um pouco menos. porque, de fato, por mais que eles tivessem o domínio literário da cultura e da tradição clássica, de saber selecionar qual mito ou qual episódio mais combinava com a mensagem, com o discurso que o mecenas queria passar, faltava para eles o domínio completo do repertório visual. E aí que... Porque, justamente, o ritmo do domínio da literatura. Exato. Até porque não havia, né? Imagem grega e latina, muito pouco. Muito pouco, mas por estatuares, sim. Então, é uma linha que não é muito bem definida, e é essa a dificuldade, né? A gente tem figuras humanistas que vão tentar escolher até a cor da roupa do personagem, e, ao mesmo tempo, artistas querendo falar olha, realmente não acho que esse é o personagem mais adequado para essa cena. Então, é um momento de tentar achar uma linha de discurso e uma dinâmica que funcione. E isso aparece no estudo de... Principalmente nesses estudos, como eu já mencionei, de grandes ciclos de afrescos. E a gente tem exemplos muito interessantes com relação a isso, e com relação à mensagem política, principalmente em obras monumentais, como, por exemplo, se a gente pegar um monumento super comum, super batido, por assim dizer, como a Capela Sistina, apesar de se tratar de um discurso, em princípio, religioso, mas nós temos um discurso político muito grande. E a decoração, uma decoração que é complexa, ela começa no século XV, apesar de que a parte mais famosa e mais conhecida é a do Michelangelo, é o teto, né? E o juízo final na parede. Mas os afrescos da lateral, das paredes, que são do século XV, eles foram... eles são extremamente complexos do ponto de vista de discurso e desse debate e dessa dinâmica de decidir quais cenas, qual a melhor maneira, porque são cenas de um lado da vida de Moisés e do outro lado da vida de Cristo. Então, a representação de Moisés como prefiguração de Cristo, é um tema bastante tradicional. Mas, ao mesmo tempo, há todo um discurso de autoridade papal, que é mais político do que religioso, nesse aspecto, que enfatiza muito a questão do poder temporal dos papas, da vontade, da aspiração que os papas dessa época tinham de se tornarem governantes e senhores praticamente laicos, do ponto de vista de governar mesmo um Estado. E a gente tem e sabe, nesse caso, que existiram pelo menos uns seis artistas trabalhando ao mesmo tempo, os artistas mais famosos da época, a gente pode mencionar Botticelli, Perudino, Signorelli, então, alguns dos artistas que, para o fim do século XV, eram os mais famosos. E a gente também tem alguns indícios de consultores iconográficos, que, no caso, não são humanistas, mas são teólogos. São professores de filosofia filosofia e de teologia religiosos e que vão organizar e selecionar as cenas. É, que conhecem também o texto bíblico, porque aí, no caso, são passagens bíblicas que têm que ser representadas. No outro caso, falamos falando de humanistas que iam atrás de autores. Exato, mas, no fundo, a função é a mesma, não altera, sendo o discurso religioso o... Já que a profusão de temas que poderiam ser tratados, Antigo Testamento, Moisés, Novo Testamento, Jesus, quer dizer, teria que escolher a dedo o que colocar ali. Olha, professora Patrícia, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque chamou a atenção para um tema, eu acho, ainda bastante pouco conhecido das pessoas em geral, que é essa relação entre a arte e a política, desde o seu nascedor, digamos, na tradição ocidental, que é lá o Renascimento. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteira estão disponíveis no site da RTV e também no canal no YouTube da RTV. E com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau.